Olá pessoal, eu sou Adriano Marini, sou arquiteto, sou artista plástico e estou com exposição de pinturas na Vila Cultural Cora Coralina. A minha inspiração é muito dentro da arquitetura, meu processo de criação vem muito da arquitetura. Na arquitetura eu desenvolvi muito essa coisa clássica, daí parti para pintura, escultura e outros elementos ao longo da minha vida artística e profissional. Então, aqui por exemplo, são formas bem geométricas, coisas que eu tirei mesmo de arquitetura, dos meus projetos arquitetônicos. Espero vocês, venham me prestigiar. Obrigado.